Música Fala galera, aqui é o Prunero e sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal E estamos de volta aqui com a nossa série de PES 2018 Master League com o Manchester City E voltamos né rapaziada, eu tive alguns problemas com internet e saúde E acabou ficando sem vídeo de PES por alguns dias né Os vídeos de FIFA que saíram já estavam gravados Peço desculpas, qualquer coisa me segue lá no Instagram ArrobaBrunalK3, aparece sempre no começo do vídeo E também tá aqui na descrição qualquer coisa É por lá que eu sempre aviso pra vocês de todos os imprevistos que podem e vão acontecer, beleza? No último episódio eu deixei uma enquete pra vocês e... É, acho que é aqui, não, é carreira do técnico né Deu o óbvio né rapaziada, vocês falaram pra gente assumir o Brasil Então vamos assumir a seleção brasileira E aí provavelmente os amistosos eu vou pular tá Eu vou jogar suas competições oficiais E a gente tá em agosto de 2018 Então a gente vai jogar a Copa do Mundo pelo menos no PES né A de 2018, no FIFA eu não consegui jogar Mas no PES a gente joga Então eu vou avançar aqui rapaziada E sim, vamos assumir o Brasil nessa temporada E olha só rapaziada, a gente tá sendo apresentado aí como técnico da seleção brasileira Legal hein rapaziada, legal E vocês falaram pra me colocar o cabelo azul aqui também Eu vou colocar então rapaziada Bom, vamos lá galera, só vou mudar a cor aqui mesmo De resto eu vou deixar do jeito que tá E eu vou colocar o azul meu né mano Tá um azul mais clarinho aqui Ou mais escuro aliás Então eu vou deixar... Ó, esse aqui eu acho que tá legal né É, esse aqui é o mais perto do que tá o meu cabelo atualmente Eu vou cortar ele e vou pintar de novo Só que um azul um pouquinho mais claro Pra ver se eu consigo deixar numa cor mais bacana Mas por enquanto deixa esse aqui mesmo E olha aí rapaziada A batalha pelo título da DFA Community Shield está para começar Aí está a Brunelli e o Felipe Coutinho Então é isso aí rapaziada No episódio de hoje a gente vai jogar as duas finais aqui A DFA Community Shield contra o Manchester United Que é uma reedição da final da Champions E a final da Supercopa da UEFA Aí depois eu vou pular esses jogos aqui todos É, deixa eu ver É, eu vou... Na verdade eu vou jogar ele só que em off Tá ligado? Pra mim não ficar simulando e perder jogo E aí aqui já é a Copa do Mundo Não, amistoso Então eu vou pular também Aqui eu pulo tudo Então o próximo episódio rapaziada A gente já começa aqui ó No dia 17 Jogando a segunda fase da Community Shield Beleza? E aí ó Deixa eu ver Aqui já é a Copa do Mundo? Também não E aí eu vejo o que é que eu faço Beleza? Ah, mas... Não, aqui já é... Ah tá, aqui é o Mundial que a gente pretende jogar Beleza? Então rapaziada Ó A gente vai ter que ficar mais essa temporada aqui no City Pra conquistar a... A Copa da Inglaterra Que a gente não conseguiu ó Porque a final é bem... Vai demorar, tá ligado? A final é quase junto com a final da Champions Então vai demorar bastante pra gente chegar Deixem nos comentários aí a opinião de vocês Vocês querem que eu jogue só a Copa mesmo? Vocês querem que eu jogue a Champions também? Eu só tô refazendo essa temporada pra gente jogar o Mundial, né? No meio da temporada E também pra gente jogar a Copa da Inglaterra Então vocês deixem nos comentários a opinião de vocês E a gente faz o que for melhor aqui pra série Beleza? E agora vamos lá Aí... Este clube não espera menos do que a vitória Sem desculpas vamos conseguir essa vitória Então beleza Vamos conseguir essa vitória Aqui pro clube Deixa eu ver os uniformes Aquele esquema padrão, né? Os dois vão com 4 barra 4 Vamos aqui pro planejamento Ederson tá bom É, vou tirar aqui o Varrano Vou colocar o Christensen Gabriel Jesus inicia a partida hoje É, o Ascensio também inicia Capitania vai pro menino Ney E a gente só inverte as pontas aqui, ó Bacayoko não começa no jogo não, rapaziada E esse aqui é basicamente o meu time ali O United com Romero Rojo, Mustafi, Aspilicuê Também em Di, Matich, Pogba, Lingard, Young, Mata e o Ibrahimovic Vamos pra partida Então vamos nessa, galera Final da Community Shield Metrópole Arena Aí estão os times A equipe de arbitragem Tô aqui ajustando o volume e disfarçando com vocês Porque tá muito alto Mas é isso, faz parte Mustafi, Zagueiro e Camisa 7 Que isso, hein? Mas beleza, vamos lá Rola a bola nos gramados verdes do Metrópole Arena O jogo está valendo, galera Vamos lá pra cima deles Casemiro Coloquei Gabriel Jesus Passa De Bruyne Não passou, mas beleza De Bruyne segurou Bola no Ascensio Gabriel Jesus Coloquei No de bala Vamos chegar batendo A bola sobrou Ascensio Na defesa Bola voltou ainda De Bruyne ia bater ali Não consegui, cara A primeira chegada é nossa Com 16 para 17 minutos Mas não passamos da defesa, cara Olha a bola Ibrahimovic De lançamento Tocar errado Laporte De Bruyne Coloquei Gabriel Jesus Se livrou bem Olha o bolão Neymar Recebeu Pro gol É do City Neymar Na estreia dele Já deixa o dele Boa Na estreia dele Deixa o dele É isso aí Menino Neymar Já abre o placar aqui Pro City O jogo Tá bem difícil Pra falar a verdade Consegui uma bela chegada Pogba já fez Umas duas faltas Não levou cartão ainda E aí o Neymar Recebeu Aquela qualidade toda Pro fundo do gol É 1x0 Pro City Bom, rapaziada Fim de papo Na primeira etapa A gente chegou duas vezes O United Chegou uma E É isso, mano O jogo tá 1x0 Pra gente Olha só Pogba Fez o cruzamento Vamos tirar Ibrahimovic E te cabeceou Pra fora Abriu o Jesus Beleirinho Bola na área De Bruyne Pra fazer o golaço Não conseguiu Abriu o Jesus Coloca o bolão Lá no menino Ney Vamos, garotinho Vamos, garotinho Passei aqui do primeiro Passei do segundo Vou mandar Colocado Ah, na defesa, mano Lateral pros caras Aqui nos 90, hein, mano Vamos tomar cuidado Pelo amor de Deus Olha a bola Lukaku Bateu O Lukaku Entrou agora, mano Para O Lukaku Entrou agora, mano Nesse segundo É o primeiro toque Dele na bola, mano Não acredito Acho que o jogo Vai acabar, mano Olha lá O Lukaku Entrou agora mesmo, mano Prorrogação, velho Desnecessário Totalmente desnecessário Não, é pênaltis direto Nossa senhora Piorou, bicho Pênaltis direto Ah, não Aí é complicado Pra nós, hein Ferrou, galera Ferrou Vamos lá, né Fazer o que? Tem que bater os pênaltis Vai Neymar e Romero Vamos lá, Ney Vou usar a mira mesmo Tô nem aí Vamos lá, Ney Se for pra errar, galera Eu vou errar com ou sem mira Neymar Partiu Bateu Tá lá dentro E se for pra acertar Eu vou acertar com ou sem mira Então Me deixem Vamos lá Vem Jordan Lukaku Que entrou pra deixar o gol dele Lukaku Bateu Ederson Tá lá Peguei, filhão Ó, de bala aqui Vou bater sem mira Pra vocês verem, ó Quer ver que eu vou errar? De bala? Fiz Na verdade Então com ou sem mira Eu vou errar Eu vou acertar, rapaziada Não Tanto faz Olha o Marcos Raschfor No mesmo canto Caraca Vamos lá Kevin De Bruyne Vou bater ali agora, ó Vai De Bruyne Bateu pro gol De Bruyne Tá lá 3x1 Vamos Linger Partiu Linger Pulei Peguei Puhu Pegou Ederson Vamos lá, Alaba Vou bater sem mira agora, hein Alaba Pra fazer o gol do título Gol É do City É do título Bati 4 pênaltis 2 com mira 2 sem mira Pra vocês verem que Independente se eu for acertar Ou errar com ou sem mira É indiferente, rapaziada Se for pra acertar Eu vou acertar com ou sem mira Tá ligado? Enfim Fomos os grandes campeões Aqui da Community Shield Esse troféu aqui não tentasse Então eu vou pular aqui a comemoração Porque é só todo mundo ali comemorando, né? É tipo, festejando Não tem troféu E é isso aí Vencemos É isso aí, galera Mais uma vez Little Couto Agora ele vai ser o capitão Dessa partida, né? Deixei o Neymar de capita naquela Couto vai ser o capitão aí Porque a batalha pelo título Pelo título da Supercopa da UEFA Começou Bom, rapaziada Então vamos lá Pra mais uma final Agora a gente vai pra final Da Supercopa da UEFA Vamos nessa Contra a Internacional de Milão Que venceu a Europa League E a gente venceu a Champions League Deixa eu dar uma olhada Nos uniformes Beleza Deixa eu agora Dar uma olhada Na escalação Nós vamos com Donnarumma joga Essa final aqui, né? Vou com Deixa eu ver Ascensio de novo Não Dessa vez eu vou com Joy Stones Eu vou jogar com todo mundo Que não jogou A outra final, rapaziada No caso O Mbappé não jogou Vai pro jogo Lukushaw não jogou Vai pro jogo também Pra eu O elenco todo Dar uma rodada O Bakayoko não jogou Vai para Lohuego O Agüero não jogou Eu vou tirar o Dybala Aqui O Dybala entra No segundo tempo Beleza, galera? Não se preocupem Não me matem O Vallejo Ah, o Vallejo não Porque O Coisa já tá indo O Vargane não jogou O Kimit Eu não sei se É, o Kimit não jogou Então vai no lugar aqui Do Debrine Né? Vou colocar aqui No lugar do Kazemito Bernardo Silva Entra no segundo tempo Então no segundo tempo Eu devo colocar o Dybala O Ascensio Bernardo Silva E é isso aí, rapaziada A gente vai com esse time aqui Para a final aí Contra a Inter de Milão Que vem com o Randa Novich O Skiriniar Sei lá Williams João Cancelo O Dalbert Borja Valero João Mário Candreva Pericite Brozovic E o Icaro E o time dos caras É da hora Vamos pra partida Então vamos nessa Manchester City Inter de Milão Estarion Deu no Evo Triunfo Aí está a taça Esse sim Essa competição Tem troféu Hein, rapaziada É aí Pixi Maria Acho que os capitães Entram, né? Com a taça da Champions E da Euro Ou não Estou Redondamente Literalmente Enganado Não Estou Redondamente Certo Olha lá O Borja Valero Com a taça da Euro O Coutinho Com a taça da Champions Coisa mais linda, mano Cê é louco Besouro É isso aí, rapaziada Os troféus estão ali Já posso pular aqui Pra gente ir direto Pra partida Vamos lá Rola a bola Nos gramados verdes Jogo valendo Olha o bolão Brozovic Boa Joe Stones Tocou errado Mas beleza Boa Joe Stones Coloquei Bolão No menino Ney Dá um passe forte Lá pro Mbappé Coloquei Bolasse Mbappé Driblou Vamos Mbappé Só batei e fazer Pra fora Mbappé Devia ter batido Colocado Que eu fazia o gol, cara Candreva Olha a bola na área Tirei Voltou Brozovic Donnarumma Atira daqui Joe Stones Que isso, hein? Donnarumma fez uma baita De uma defesa Diga-se De passagem E a gente já vem no contra-ataque aqui com o Felipe Coutinho Que já emendou o bolão ali no Neymar Já cortei o João Cancelo Já mandei no Mbappé Cortei Virei Bati Defendeu Randanovitch, mano Que contra-ataque rápido Mas Randanovitch foi Mais rápido ainda Bom, rapaz E fim de paba aqui na primeira etapa O jogo tá bom A gente tá, né? Um pouquinho melhor na partida Deixa eu dar uma olhada aqui no plano de jogo A Agüera ali pela ponta não adianta, rapaziada Ele não funciona Eu vou dar uma chance Aliás, vou fazer duas alterações aqui Eu vou colocar o Paulo E vou colocar também o Bernardo Silva, rapaziada A Cienciera fica mais pro final do jogo Mas Bernardo Silva e Dybala já vão entrar aí na partida Demorou? Vamos voltar então pro segundo tempo E buscar mais esse título aí, rapaziada A gente tem mais 45 minutos pra fazer a diferença Cancelo Passou do Luque Shaw Voltou a bola Vem tocando Boa, Vahan Monstra absurda, absoluto Vamos, Vahan Vamos, vamos, vamos Olha o bolão aqui no menino Neymar É só ir embora, Neymar É só ir embora Corta aqui Nossa, Neymar bateu na trave Era pra fazer o golaço, mano Vai rápido Isso Mbappé Coloca ali Dybalinha Vamos Dybalinha Vamos Dybalinha Você é acostumado a fazer gol na Inter Dybala Randanovic, mano Boa Passa Dybala Isso, Dybala Faz o cruzamento Dybalas Mbappé Randanovic de novo Mano, a Inter de Milão Só chegou aquela vez Só da Manchester City A Inter de Milão E o Randanovic não para de imitar, cara Estanteio de novo Vamos lá Vou bater agora com o Coutinho de novo Bola na área Vamos Pra fora Vamos Bappé Vamos Bappé Vamos Bappé Coloca ali Bernardo Silva Toma Dybala Mete a pancada Dybala Ah, cansei, mano Na moral Já tá Mano, já virou palhaçada O Randanovic defender tudo, galera Inter de Milão Uma vergonha no jogo Não tá jogando absolutamente nada E ainda consegue esses feitos aí do goleiro imitar até umas horas Quero ver ele imitar agora Com o menino Ney chegando e cortando Vamos Menino Ney Ele imitou de novo Não é possível, mano Não tem como, cara Olha a vergonha desse jogo É o que? Prorrogação, mano Ah, para, velho Dá um tempo Pô, pelo amor de Deus Não, quem eu vou tirar pra colocar o Ascensio, tá ligado? Eu não vou tirar o Filipe Coutinho Muito menos o Neymar Vamos prorrogação, então, né Essa porcaria aqui desse jogo Não aguento mais andar no vídeo, mano Pelo amor de Deus Vou contratar ele Fazer um contrato de 5 anos pro Randanovic E vai ficar 5 temporadas sem jogar uma partida Tô avisando João Cancelo Vem pela ponta Olha lá Os caras não conseguem jogar, mano Os caras não conseguem jogar E olha só nós aqui Neymar Coloca a bola lá na frente Mbappé Se eu não fizer agora Eu vou quebrar a minha casa inteira Bolaço Gol É do City Kylian Mbappé Finalmente, mano Ele tava ficando Fupistola aqui, tá ligado? Boa, Ney Belo passe Cês tem um entrosamento Desde lá do Paris Saint-Germain Belo Os caras não conseguem jogar, mano Pô, deixa eu jogar então Olha só Mbappé Recebeu O Randanovic fez Que a saia não saiu Tomou Ah, é sério É sério Olha as graças, hein Olha as graças, hein Eu não acredito, mano Não acredito Sinceramente, galera Que ridículo Esse jogo Mano Não é culpa do jogo, tá ligado? Mas a Inter de Milão Não chegou Ah, Tandanovic do caramba Olha, ainda tomou um tapa Esse da Albert Pra ficar ligeiro Escanteio Vamos lá, Ney Bate da hora, mano Neymar colocou Bola na área Olha o gol do TITULO De bala pra fora Ah, cara Acabou, mano Eu não acredito, tá ligado? Olha isso, mano Ah, para, velho Mais uma disputa de pênaltis Puxa vida, hein, mano Os caras ainda querem Eu uso mira e os caras querem falar de injustiça Isso aqui foi injusto pra caramba, mano Como que pode o Dona Roma bater mais pênalti que o Mbappé, né? Nada a ver, mano Enfim, vamos lá Saco, mano Detesto pênalti Vamos, Ney Vai bater o primeiro, Ney Bate forte, garoto Vamos Rápido, ligeiro Vamos, Neymar Partiu, bateu Tá lá dentro Menino Ney Fez o prima Prima, mano Primeiro Vamos lá, Icardê Partiu, Icardio Bateu Meio do gol Coral de bala Vamos lá, de bala Sem mira agora, hein De bala Partiu, de bala Toma Só bata rasteiro e se lasque Éder Vamos lá Éder, partiu Troquei o canto O cara trocou também Felipe Coutinho Vamos Vamos Bate forte no canto Rasteiro Coutinho Tá lá Três a dois Vamos lá Candreva Peguei Candreva Já era, Candreva Peguei Caramba, mano Saco Bernardo Silva Não, sem mira agora, né Bernardo Silva, então Vamos lá, garoto Bernardo Silva Partiu Bateu Não 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 Acredito Gagliardini Partiu Bateu Peguei Chupa Vamos Danilo Agora com mira É um com mira e outro sem mira Danilão Partiu Bateu Danilão Tá lá Uh Vamos Peguei Peguei, mano Não adianta a borra Peguei Campeões Da Supercopa Da UEFA Tá lá Tio E vocês viram O que eu falei Com ou sem mira Eu vou errar ou acertar Do mesmo jeito Vocês viram aquele pênalti Com o Bernardo Silva Se eu batesse com a mira Eu ia bater naquele mesmo canto Daquele mesmo jeito E eu poderia pegar De qualquer forma Mas agora nós somos Os grandes campeões Dois títulos E um episódio É sempre muito bom Felipe Coutinho Levantando a taça Merecidamente E é isso aí Rapaziada Conseguimos Mais um título Aqui com o Manchester City Fica faltando mesmo Só a Copa da Inglaterra E o Mundial Pra gente ganhar Absolutamente Tudo Com o City E é isso aí Mano Aquela foteira Ó o Bruneleira Ali Monstro É isso aí Meu garoto É nóis É isso galera Fomos os grandes campeões Quase que não fomos campeões Por injustiça Mas fomos os grandes campeões Bom galera É isso Espero que vocês tenham gostado Eu realmente Não vou jogar a mesma liga Eu vou simular ela toda Quando eu chegar Nos jogos de Copa Aí eu gravo E jogo aqui com vocês Demorou Então é isso Se gostou Deixa o like Se você for novo Se inscreva aqui no canal E se inscreva também No meu novo canal Por favor O Brunele Zando Demorou Eu vou ficando por aqui Valeu Até a próxima E eu fui Tchau 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 Transcrição e Legendas por Query